Olá galerinha, eu sou a Lorena Oliveira e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estou aqui com o Imitando Fotos Tumblr na piscina 6. Só que dessa vez diferente, porque eu estou aqui com a Maria Eduarda. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Maria Eduarda. E o canal dela vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu conheci ela aqui, que eu estou de férias e aí a gente se conheceu, só que parece que a gente já se conhece há anos. Já estamos como melhores amigas, então bora ver esse vídeo. E a primeira foto que a gente vai tentar imitar vai estar aparecendo bem aqui do lado. Agora vamos ver como vai ficar essa foto. Vamos lá no vídeo. Um, dois, três e tá. Socorro! Pessoal, pra essa foto a gente vai fazer assim com o braço de uma pirâmide juntas e a minha mãe vai bater a foto, então vamos ver como vai ficar. E tá muito frio. Tá mesmo, tá água de gel aqui. Vai. Vai. No três, hein? Um, dois, três. Foi, essa foi super fácil. Realmente. Ficou bom? Ficou bom. Embaçada. Embaçada, né? Mãe, vai. Será que é por causa da capinha? Agora a gente vai tentar mais uma vez. Ficou embaçada. Ai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Foi. Foi? Foi. Galerinha, o resultado dessa foto vai estar aparecendo bem aqui na tela pra vocês. comentem aqui embaixo o que você achou e bora pra próxima. Pessoal, a próxima foto que a gente vai tentar imitar vai estar aparecendo bem aqui do lado. Essa foto tá fazendo um coração e embaixo d'água, então vamos tentar fazer essa foto. Ficou muito frio. Vai. Não. Esqueci. Eu vou descer. E essa vai descer. Bem esticada. Bem esticada. Isso aí. Pode? Tá certo? Não, acho que tenho que dar mais uma curvinha, não? Tá certo, não? Tá, né? Ajeita mais aquela mão. A mão. Tem que juntar mais. Essa aí. Tem que juntar mais os dedos. Isso. Pode? E se ajeita, Lohan. Por exemplo, ela tá mais esticada do que você, o braço. É que ela é menor. Tô com o cotovelo mais... Aí, só que você afasta a cabeça. Vai, no três, mano. Um, dois, três. Um, dois, três. E já. Mexeu, mexeu. No três, mano. Um, dois, três. Foi. Agora foi. Então, gente, a próxima foto que a gente vai imitar vai ser a que vai aparecer aqui. E essa foto, ela é tipo um morcego, sabe? A gente vai ter que ficar com as pernas presas na borda da cita. Vai ser difícil. Então, vamos tentar fazer essa foto, né? Vai. Vai tirar de onde? Tá. Calma. Vou botar no temporizador. Tá. No três, você fala pra gente descer. É, a Ju tem que ficar mais perto. A gente vai botar. Alguém caiu? Não. Jamais. Foi? Vou botar. Vai. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Peraí, não sai daí, não, da posição. Peraí. Ficou. Tá certo? Ixi, eu cortei. E sendo que a cabeça dela ficou assim um pouquinho levantada, tem que tentar encostar o máximo. Então, vamos tentar mais uma vez. Galerinha, agora a gente vai tentar pra ir certinho, porque é muito difícil, pelo menos pra mim, porque eu não tenho ar suficiente e nem consigo segurar muito tempo aqui na borda. Então, vamos lá ver. Vai, mamãe. Vocês vão descer no cinco? Não, no três. No três. Socorro. Nove. No quatro. Oito. sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Vamos ver, vamos ver. Peraí, peraí. Peraí. Oi. Vocês vão descer no cinco, né? Não, três. Três. Quatro, quatro. É, vamos ver. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três. Dois, dois, um. Aqui é o de trás. Meu Deus. Foi, mãe? Peraí, peraí. Foi. Foi. Pessoal, o resultado dessa foto vai estar aparecendo bem aqui na tela. Comentem aqui embaixo o que você achou e bora pra próxima. A gente é muito tão, né? Não. Não. Quase morremos, mas sem morrer, é sendo tão, né? Aquelas, né? Então, a próxima foto vai ser essa aqui que vai aparecer. E ela é tipo uma foto meio meditando, sabe? Isso é difícil. Vai ser lindo, né? Porque ela não, tipo, você não encosta no chão. Você fica tipo boiando assim, meditando. Realmente, mas a gente pode tentar encostar. Se não der pra flutuar, a gente pode tentar encostar, né? Mas, enfim, vamos tentar fazer essa foto. Tá, vai. Peraí, não. Eu desse lado e você... Não, qual é o lado? Não faz. A gente sai todas com a perna. Vai. Como é que é teu nome assim? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Gente! Que foi? Ficou perfeito! Sério? Sério. Que isso? Meu Deus! Peraí! Cadê a foto? Pessoal, o resultado dessa foto vai estar aparecendo bem aqui na tela pra vocês. Comentem aqui embaixo qual até agora tá sendo a sua preferida e bora pra próxima. A próxima foto que a gente vai imitar vai estar aparecendo bem aqui do lado. É em preto e branco e a gente tá, tipo, com o olho bem arregalado e só até aqui. Então, vamos tentar tirar essa foto. Vai. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Tirou muito tempo! Peraí, acho que ficou perfeita. Peraí, ó. Gente, ficou perfeita. Vai, você fala o resultado da foto, vai. Nossa, meu nariz tá aparecendo. Nossa, não. É, deve ser aí. Não. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Tchau, 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 tchau. E ela foi uma foto que apareceu só o olho e ficou muito bonita. Então, vamos pra próxima. A próxima foto que a gente vai tentar imitar vai estar aparecendo bem aqui do lado. Pra essa foto vamos estar as duas de ela. Enquanto a gente vai fazer assim e abaixar, então. Vamos ver no que vai dar essa foto. Peraí, tá muito frio. Realmente, nossa, esse é o que é muito estranho, hein, baby? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Eu acho que foi. E o resultado dessa foto vai estar aparecendo bem aqui na tela. Comenta aí aqui embaixo o que você achou e qual foi a sua preferida. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa esse like e se inscreva aqui no meu canal. Então, gente, também se inscreva no meu canal que vai estar aqui na descrição. Até o próximo vídeo e beijos! Beijos!